Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você, com a sua casa, com a sua família. E todos nós, nesse momento, vamos unir a nossa fé e nos achegar diante do trono da graça de Deus, apresentando os nossos pedidos, apresentando o nosso clamor, elevando os nossos corações ao céu. Levando a nossa oração até o Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus do impossível, ao Deus que pode mudar histórias, ao Deus que pode operar curas, milagres, restaurações. Qual é a causa? Qual é a sua necessidade? Você está passando por uma crise financeira? O nosso Deus pode abrir portas, pode levantar pessoas. O nosso Deus pode mudar a sua sorte. Você tem sofrido com problemas no relacionamento? Você busca pela conversão do seu par, da pessoa com quem você vive? O nosso Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? O nosso Deus pode transformar uma pessoa completamente desinteressada da sua obra num grande obreiro, numa grande obreira e assim transformar vidas, e assim reescrever a sua história, mudar o rumo da sua vida. O nosso Deus pode curar enfermidades, seja ela qual for. A última palavra não é do médico, mas é de Deus. É Deus que tem a última palavra. Por isso eu convido você agora a se achegar diante de Deus com fé. Nesse momento, aproveite para escrever os seus pedidos de oração aqui nos comentários, pare o vídeo, escreva quais são os seus pedidos de oração. Não esqueça de escrever depois também os testemunhos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser tocada pelo poder de Deus. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia. Nesse momento, uma grande corrente de fé e de esperança vai se formando em torno da oração e uma oração em torno do nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus que nos ensinou a chegar diante de Ti, ó Deus, com um coração contrito e quebrantado e apresentar a nossa oração. Foi Cristo que nos ensinou a pedir, a clamar, a orar sem esmorecer, a usar a nossa fé dirigida ao Deus que tudo pode. Por isso, meu Pai, eu estou agora diante de Ti apresentando as causas de todos aqueles que oram comigo nesse momento. Há pessoas precisando de um milagre hoje na sua vida. Há pessoas que não aguentam mais esperar. Há pessoas que não estão suportando mais a situação. Há pessoas que precisam mesmo da Tua boa mão, trazendo um norte para a sua vida. Há muitas pessoas, ó Deus, que estão com um coração aflito, angustiado. E eu sei que só o Senhor é que pode curar. Só o Senhor é que pode trazer alento, consolo, reparação. Eu quero apresentar diante de Ti a minha oração. Oração que intercede pelos meus irmãos e irmãs. Pessoas que estão em toda parte, unindo a fé delas com a minha. E nos achegando a Ti, Senhor, buscando por um milagre. Olha para cada um desses pedidos que estão sendo anotados aqui nos comentários. Há pessoas com uma família destruída, buscando uma restauração. Pessoas querendo ter um lar de paz, onde haja harmonia, onde as pessoas se respeitem. Onde eles possam estar tranquilos, conversando, se relacionando. Esse lar foi ferido por intrigas, por adversidades, por fofocas, por mentiras. E eu peço, meu Deus, estenda a Tua mão agora e venha reparar todos os danos causados por palavras malditas em momentos errados. Palavras que feriram, palavras que maltrataram e que estão sendo ecoadas no coração. Meu Deus, traz cura para esta situação. Estenda a Tua mão, arranca essas feridas, feridas na alma. Meu Pai, eu quero também apresentar diante de Ti a causa dessa pessoa que precisa muito, muito, muito de um sustento de um trabalho, de um emprego, para que assim ela possa trazer o sustento para a Sua casa. Para que assim ela possa viver com mais dignidade. Por isso, ela confia agora em Ti, meu Deus. Abra uma porta de emprego. Faça com que essa pessoa possa ter vitória nesse seu pedido, nesse seu clamor. Dê a ela a oportunidade de ganhar o pão, de forma íntegra, honesta. Meu Deus, apresento também as muitas pessoas que estão sendo lembradas e que estão aprisionadas, precisando de libertação. Há muitas pessoas que vivem escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, pela prostituição. Pessoas, Pai querido, que precisam ser libertas. Pessoas que precisam da Tua boa mão operando o milagre da libertação. Olha para cada uma dessas pessoas. Algumas estão colocando seus nomes aqui. Por isso, eu te peço. Liberte-as. Liberte-as de toda a opressão do maligno. Liberte-as desses pecados. Dessa dependência. Liberta essas pessoas, meu Deus. Que Deus faça um milagre na vida delas. E que a cada testemunho que elas derem, o nome de Jesus Cristo venha a ser exaltado, glorificado. E as pessoas vejam a mudança na sua vida. As pessoas vejam que verdadeiramente ela teve um encontro com Deus. onde Jesus quebrou os grilhões da escravidão, onde Jesus tirou essa pessoa da escuridão, do vale, da sombra da morte e a transportou para o reino da Sua maravilhosa luz. Meu Pai, ajude essas pessoas. Muitas não têm mais forças para lutar, para combater, para guerrear. Então, eu peço, Senhor, renova as forças daqueles que estão cansados, sobrecarregados. Daqueles que já não têm mais esperança. Renove a fé, a força, a esperança. Que essas pessoas possam sentir-se agora tocadas, renovadas pelo Senhor. Que elas possam sentir agora a força, o vigor que vem de Deus, tomando conta das suas vidas. E assim elas possam se sentir fortalecidas e amparadas por Ti, para continuar essa caminhada. Crendo que o milagre está chegando, que Deus está operando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E que assim seja na vida de todas essas pessoas. E que tudo, tudo, tudo o que acontecer, sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E todos nós, nesse momento, vamos unir a nossa fé e nos achegar diante do trono da graça de Deus. Apresentando os nossos pedidos, apresentando o nosso clamor, elevando os nossos corações aos céus. Levando a nossa oração até o Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus do impossível, ao Deus que pode mudar histórias, ao Deus que pode operar curas, milagres, restaurações. Você está passando por uma crise financeira, o nosso Deus pode abrir portas, pode levantar pessoas. O nosso Deus pode mudar a sua sorte. Você tem sofrido com problemas no relacionamento. Você busca pela conversão do seu par, da pessoa com quem você vive. O nosso Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O nosso Deus pode transformar uma pessoa completamente desinteressada da sua obra, num grande obreiro, numa grande obreira, e assim transformar vidas. E assim reescrever a sua história. Mudar o rumo da sua vida. O nosso Deus pode curar enfermidades, seja ela qual for. A última palavra não é do médico, mas é de Deus. É Deus que tem a última palavra. Por isso eu convido você agora a se achegar diante de Deus com fé. Nesse momento, aproveite para escrever os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Pare o vídeo. Escreva quais são os seus pedidos de oração. Não esqueça de escrever depois também os testemunhos. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser tocada pelo poder de Deus. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia. Nesse momento, uma grande corrente de fé e de esperança vai se formando em torno da oração e uma oração em torno do nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi Jesus que nos ensinou a chegar diante de Ti, ó Deus, com um coração contrito e quebrantado e apresentar a nossa oração. Foi Cristo que nos ensinou a pedir, a clamar, a orar sem esmorecer. A usar a nossa fé dirigida ao Deus que tudo pode. Por isso, meu Pai, eu estou agora diante de Ti apresentando as causas de todos aqueles que oram comigo nesse momento. Há pessoas precisando de um milagre hoje na sua vida. Há pessoas que não aguentam mais esperar. Há pessoas que não estão suportando mais a situação. Há pessoas que precisam mesmo da Tua boa mão, trazendo um norte para a sua vida. Há muitas pessoas, ó Deus, que estão com um coração aflito, angustiado. E eu sei que só o Senhor é que pode curar. Só o Senhor é que pode trazer alento, consolo, reparação. Eu quero apresentar diante de Ti a minha oração. Oração que intercede pelos meus irmãos e irmãs. Pessoas que estão em toda parte, unindo a fé delas com a minha. E nos achegando a Ti, Senhor, buscando por um milagre. Olha para cada um desses pedidos que estão sendo anotados aqui nos comentários. Há pessoas com uma família destruída, buscando uma restauração. Pessoas querendo ter um lar de paz, onde haja harmonia, onde as pessoas se respeitem. Onde eles possam estar tranquilos, conversando, se relacionando. Esse lar foi ferido por intrigas, por adversidades, por fofocas, por mentiras. E eu peço, meu Deus, estenda a Tua mão agora e venha reparar todos os danos causados por palavras malditas em momentos errados. Palavras que feriram, palavras que maltrataram e que estão sendo ecoadas no coração. Meu Deus, traz cura para esta situação. Estenda a Tua mão, arranca essas feridas, feridas na alma. Meu Pai, eu quero também apresentar diante de Ti a causa dessa pessoa que precisa muito, muito, muito de um trabalho, de um emprego, para que assim ela possa trazer o sustento para a Sua casa, para que assim ela possa viver com mais dignidade. Por isso, ela confia agora em Ti, meu Deus. Abra uma porta de emprego. Faça com que essa pessoa possa ter vitória nesse seu pedido, nesse seu clamor. Dê a ela a oportunidade de ganhar o pão, de forma íntegra, honesta. Meu Deus, apresento também as muitas pessoas que estão sendo lembradas e que estão aprisionadas, precisando de libertação. Há muitas pessoas que vivem escravizadas pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, pela prostituição. Pessoas, Pai querido, que precisam ser libertas. Pessoas que precisam da Tua boa mão operando o milagre da libertação. Olha para cada uma dessas pessoas. Algumas estão colocando seus nomes aqui. Por isso, eu te peço. Liberte-as. Liberte-as de toda a opressão do maligno. Liberte-as desses pecados, dessa dependência. Liberta essas pessoas, meu Deus. Que Deus faça um milagre na vida delas. E que, a cada testemunho que elas derem, o nome de Jesus Cristo venha a ser exaltado, glorificado. E as pessoas vejam a mudança na sua vida. As pessoas vejam que, verdadeiramente, ela teve um encontro com Deus. Onde Jesus quebrou os grilhões da escravidão. Onde Jesus tirou essa pessoa da escuridão, do vale, da sombra da morte. E a transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Meu Pai, ajude essas pessoas. Muitas não têm mais forças para lutar, para combater, para guerrear. Então, eu peço, Senhor, renova as forças daqueles que estão cansados, sobrecarregados. Daqueles que já não têm mais esperança. Renove a fé, a força, a esperança. Que essas pessoas possam sentir-se agora tocadas, renovadas pelo Senhor. Que elas possam sentir agora a força, o vigor que vem de Deus, tomando conta das suas vidas. E assim elas possam se sentir fortalecidas e amparadas por Ti, para continuar essa caminhada. Crendo que o milagre está chegando. Que Deus está operando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E que assim seja na vida de todas essas pessoas. E que tudo, tudo, tudo o que acontecer sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Me deixa fazer um pedido antes de você sair desse vídeo. Escreva ali o seu pedido de oração nos comentários. Escreva testemunhos. Inscreva-se no nosso canal. Aperta aí o botão inscrever-se. Dá o seu like, aperta o joinha. Compartilhe o link dessa oração. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu quero indicar para você esse vídeo aqui. Assista. Ele pode te ajudar a edificar a sua fé. Que Deus te abençoe e faça um milagre na sua vida. Hoje. Amém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.